Mano, a gente vai tá vendo um vídeo BR aí, lá do canal do ML, né? Um vídeo do, mano, Júpiter com o Caimão, um vídeo antigo de um ano atrás, de como buildar na Janga. Eu jogo na Janga, se você joga na Janga, ou se você nem joga na Janga, mas vê esse vídeo aí. É interessante, né? Likezão, bora ver isso aí, né, mano? Peraí, vou botar aqui. Nada com a fita durex não resolve. Caimão, vai gravar vídeo. A nossa série com sucesso. Caimão? Todo mundo fica pedindo pra você buildar certo, mas ninguém te ensina de verdade como que builda. Build é basicamente aquele conjunto de itens barra equipamentos que você faz dentro da sua partida. Sabe quando o seu tanque é mais papel que o tanque inimigo? Isso provavelmente é algum erro na build dele. É, e não, aquilo não é itens que você clica aleatoriamente pra comprar sem escolher. As builds têm que ser feitas com base no seu herói, no time inimigo e na sua função dentro da partida. Você não usa a mesma build em todas as partidas. Mas eu acho que vocês já sabem disso. Vocês sabem disso, né? Todo mundo já teve esse momento de Loelo Batatinha. Onde você deixava esse ouro aqui acumular pra comprar o item completo logo. Por favor, me diz que eu e Júpiter não era o único que fazia isso. Bom amiguinho, seus problemas acabaram porque a gente vai... Caraca, esse lance... Caraca, velho, quem nunca? Caraca, deixava o ouro acumular pra comprar o item completo. Nossa, isso aqui é muito old, eu tinha esquecido disso, cara. Eu fazia isso também, mano. Caraca, Leco, eu tinha algum problema, mano. Caralho, mano. Eu fazia, velho. Deixando claro que esse vídeo aqui, pra não ficar chato e massivo, a gente não vai explicar item por item. Vamos explicar o conceito das builds para vocês. Até porque se for pra explicar item por item, é muito mais fácil você entrar dentro do jogo e ler o que o item faz. Essa bota aqui é de regeneração de mana. Que normalmente quem usa más é a classe dos magos, tipo um Cecílio ou um Alunox. Essa daqui é a bota de velocidade, sou a bota mais rápida do jogo. Quase mais ninguém faz, a não ser os mains na talha. Essa bota aqui aumenta a velocidade do teu ataque básico, que os mains dodó... Hoje em dia, a bota de velocidade, uma galera faz, né? Inclusive, eu faço no win, por exemplo. EDC usa muito. Essa daqui é uma bota de penetração mágica, que normalmente os riros com muita explosão mágica usam. Essa daqui é uma bota de redução de recarga, ajudando a reduzir o tempo de recarga das habilidades. Só vê se não vai ficar colocando ela em qualquer hero, porque ela não é tudo isso, não. Essa bota aqui dá defesa mágica, que reduz o tempo de stun que tu leva. E essa bota aqui dá defesa física, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Agora, se você for jungle, a bota tem três danificações. Tudo isso porque a bota vai se mesclar com o teu caçar, então o teu caçar vai ficar diferente. Além de todo o dano extra na selva e todo o dano real que todos os caçados dão... Cada um desses três aqui tem uma diferença enorme. Esse daqui vai tirar a velocidade do inimigo. Esse outro aqui vai tirar um pouco do dano do inimigo. E por fim, esse daqui vai tirar um pouco da vida do inimigo. É, o legal é você usar o smite azul pra dar slow. Tipo, então um personagem que comba pra você dar slow, né? Ajudar, como Dart ou Suyo, pra você alcançar o cara. O vermelho é legal pra personagem de early game. Que nem eu uso no Alucard e no In. Porque são dois personagens que não tem um dano muito alto no early game. Então isso meio que potencializa o boneco. Então eu chamo o cara pro domínio, combo com o smite vermelho e dou mais dano. E o sangrento é mais pra personagem, sei lá. É pra dar... É... A gente tá fazendo as botas do bicho dela ou pra usar. Sendo que nem no chão ela tá pisando. Vamos começar pelos itens da jungle. O que eles se ramificam pra assassinos, soldados e alguns tanques. Existem muitas classes que conseguem fazer a jungle. Mas isso são variáveis, então não vamos se aprofundar muito nisso agora. As builds, tanto para assassino quanto pra outros tipos de lane, tem que ser criada conforme o decorrer da partida. E também com o kit de habilidade do teu herói. Você pode pegar uma base, por exemplo, vendo as builds do top globais e o que eles fazem em comum. E também você tem que ler os itens e ver o que eles fazem. Primeiro de tudo, você tem que saber qual kit de habilidade do seu herói. E no nosso querido Mobile Legends tem várias. Temos heróis com base em crítico. Normalmente são aqueles heróis que escalam dano no ataque básico. E com velocidade de ataque, por exemplo. E também temos aqueles com base em habilidades. Que pode começar fazendo desespero, sete mares, ataque de caça, machado de guerra e algumas vezes o roubo de vida. Que no caso é o machado sanguinário. Só que cada um deles tem uma estratégia diferente de jogo. Só que todos tem algo em comum, que é usar as passivas dos itens ao seu favor. As passivas dos itens são como uns poderes especiais que os itens te dão. Só que diferente dos atributos, elas não se repetem. Então se você fazer dois itens iguais, a única coisa que vai se repetir são os atributos dos itens. As passivas não. E a única coisa que vai repetir é essa tela linda aqui na tua cara. O tempo todo é tudo com o teu time, seu gado. Do nada. De graça. A única coisa que você, seu batatinha, tem que fazer é ir nas builds do Top Globais. E tentar pegar uma base do seu herói através deles. Que não é difícil se tiver dois neurônios sobrando ainda. A tua build deve ser feita conforme o decorrer da partida. E obviamente pensando nos heróis inimigos também. Assassinos normalmente vão fazer mais dano. E talvez uma defesa aqui e ali, se tiver algum herói fedado ou muito forte, como. Se o inimigo for do tipo físico, você pode fechar um imortal ou até um peito bruto também. Peito bruto para muitos heróis. E um deles é aquele querido saber que vocês odeiam. Você fecha o peito bruto e você vê a diferença gigante de dano que ele dá antes e depois. E contra heróis que usam muita habilidade, é bom você fechar a Coraça Antiga. Agora se for da classe Mago, você fecha o Atena, coisa que todo meio mago odeia. Porque nem sequer consegue mais te explodir igual a antes. Na Jungle também temos muitos soldados, que é muito comum você ver lá. Já os soldados na Jungle começam fazendo algum item de dano que combem com as suas habilidades. E depois eles saem fazendo híbrido. Tanto tanque quanto dano. E também temos o metatank na Jungle. É um pouco raro de achar, mas eles ainda existem. Tipo a cara. Pouco raro. Também pode acontecer de aparecer heróis com dano mágico, como Harley, Karina, Amon, Guzion, o coitado do Harit. E todos eles têm sua forma certa de buildar com base na sua passiva ou no seu... Cachorrinho, tiazinha. Por exemplo, Harley com passiva de penetração. Ele começa com um cajado genial, que reduz a defesa do inimigo. Combando perfeitamente com a sua passiva, que também reduz a defesa do inimigo. Agora, outros heróis com outras bases de dano, passivas ou habilidades, já podem buildar diferente, como por exemplo o Guzion, o Harit e a Karina, que podem começar com o Seifeiro. Esse item sempre... Nossa, nem tem mais. Seifeiro é um item que após usar uma habilidade, seu próximo ataque básico vai dar um dano real, que é um dano que ignora a defesa do inimigo. Esse dano sempre aumenta com base no tanto de poder mágico que você faz no seu herói. Assim, combando perfeitamente com eles, porque eles usam muitas habilidades. E pra não deixar só esses heróis baseados, também temos algumas outras loucuras que podem acontecer de aparecer na jungle. Exemplo, a Kimmy. Um atirador complexo que faz penetração como o Harley. E slow com a varinha brilhante, que é um item que dá lentidão com habilidade nos inimigos. E crítico, porque ela escala crítico. Granger, um atirador... Do Nader. Usando como base a redução de recarga causada pelo livro. Redução de recarga, ou CDR, é uma coisa que faz as suas skills voltarem mais rápido. Então, quanto mais redução de recarga você tem, mais rápido as suas skills voltam. Só que lembre, o jogo limita a redução de recarga a 40% do máximo. A única coisa que aumenta isso é a passiva do livro, que aumenta pra 45. Não é muita coisa, mas ajuda pro Cyclopsão. Também temos alguns raros heróis baseados em HP, que são aqueles heróis que fazem um item chamado capacete amadiçoado. Esse item faz com que ao seu reino, tenha uma área onde causa dano baseado no tanto de vida que seu herói tem. Quanto mais vida você tem, mais dano você causa o seu reino. Essa época aí tava... ...perfeitamente com itens como capacete, que é um item que dá muita vida. Tava quebrada. Mano, muito bom, né? Os vídeos deles são muito bons. É isso, rapaziada! Espero que tenha ajudado você a buildar direito o seu noobzinho. Deixa o likezão, fica pra quem faz aí. Falou! Tchau!